Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vou mostrar um assunto aqui bem legal, bem diferente, tabuada de Pitágoras. Como é que é isso daqui? É bem legal você ter no caderno, tá? Você faz esse quadrado aqui, deixa eu apagar esses dois aqui. Eu tava fazendo já, mas eu achei melhor fazer com vocês, tá? Então você faz aqui, esse quadradão, bota até o 10 aí, ou até o 12, até o 15, até onde você quiser. O que você vai fazer aqui? No meio aqui, você vai multiplicar. Um vezes um, tá bom? Nesse daqui. Aí no de baixo aqui, dois vezes um, tá bom? É tipo o plano cartesiano mesmo. Então, um vezes um, um. Se você quiser, você pode fazer, ó, diretão. Um, duas vezes um, dois. Três vezes um, três. Como você também pode ir por aqui, tá bom? Completando a linha ou completando a coluna, tá? O importante é você seguir de vez o que você tá fazendo, tá? Então, eu vou terminar aqui pelas colunas, tá bom? Então, quatro vezes um, quatro. Cinco vezes um, cinco. E assim sucessivamente, tá bom? E agora no dois, eu vou ter duas vezes, ó, esse dois aqui. Deixa eu dar um zoom pra melhorar, né? Tô meio... Tô fraquejando aí. Ó, duas vezes um, dá dois. Duas vezes dois, dá quatro. Duas vezes três, dá seis. Depois, duas vezes quatro, oito, tá bom? Esse vezes esse, ó. Deixa eu mudar a cor, né, pra facilitar. Aqui eu vou botar azul. Tá bom? Melhorou, né? Então, vamos lá. Duas vezes o cinco, dez, certo? Duas vezes o seis, doze. Acompanha aí, ó. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Duas vezes sete, catorze. Dezesseis, dezoito e vinte, tá bom? Se você quiser completar também, logo, as mais fáceis, por exemplo, a de dez, pode também, tá? Você pode chegar aqui, ó. Dez vezes um, dez. Vinte, trinta. Até você terminar. Dez vezes dez, cem. Opa, não deu aqui. Pronto. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Três vezes um, três. Três vezes dois, seis. Aí, pessoal, eu dei um corte aqui só pra completar a tabela de vez aqui. Mas não é difícil não, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que faz pelo Excel, ó. Rapidinho, é bom que dá uma ajuda pra vocês. Então, eu tava aqui, ia fazer o vinte e um. Mas se você pegar e selecionar, aqui, ó. Ele vai copiar pra lá, tá? Então, deixa eu pegar até o dez ali embaixo. Você pegou, marcou até aqui. Ele vai entender como esses números estão variando, entendeu? Pra cá tá variando, por exemplo, de nove em nove. Aqui, de oito em oito. E ele vai copiar esse modelo. Ó. Aí, completo. Tá certo? Então, continua variando aqui de nove em nove. E aqui, continua de oito em oito. Aqui, de sete. O Excel é uma ferramenta muito boa. Mas, assim, a gente tem que fazer isso aqui no papel. Tá? Deixa aí no papel. Por quê? Em um quadradinho, você vai ter toda a tabuada. Tá bom? O bom e o legal é esse. Além da tabuada, o que você pode ter aqui também? Todas as raízes, ó. Então, vou botar aqui, preencher de amarelo. Mas, depois eu falo disso. Vou falar com vocês aqui. Ah, eu quero fazer do onze, professor. Eu quero fazer do doze. Como é que eu faço aqui essa multiplicação? Tranquilo. Muito simples. Imagina que você quer fazer do doze. O doze é o quê? É o dez e o dois. Tá certo? Então, doze vezes um vai ser aqui, ó. Doze. Tá bom? Doze vezes dois vai ser o quê? Vinte e quatro. Doze vezes três vai ser o quê? O dez mais o dois, que dá doze. Doze, então, vai ser, ó. Perfeito? Doze vezes quatro. Quarenta e oito. E assim sucessivamente, tá, gente? Deixa eu pegar um número aqui que não dá redondinho. Ó, doze vezes... Doze vezes seis, né? Que aí você vai ter que fazer o quê? Sessenta mais o doze. Setenta e dois. Tá bom? Se você fizer aqui, ó. Igual doze vezes seis. Setenta e dois. Tá bom? Então, tranquilo, né, gente? Legal isso daqui. Outra coisa legal é a raiz aqui, ó. Aqui, se você quiser saber quanto é dois ao quadrado, tá aqui. Três ao quadrado, tá aqui. Quatro ao quadrado, tá aqui. Não é mais tranquilo, gente? Deixar isso aqui no caderno. Uma coisa que fica bem, assim... Bem resumida. Bem organizada. Porque imagina você fazer uma vezes um... Aqui, ocupar três colunas, né? Uma vezes um igual a... Uma vezes dois igual a... Você fazer isso daqui dez vezes. É complicado, né? Eu não acho uma coisa muito, assim... Muito efetiva, tá? Então, quem quiser começar já o ano letivo aí... Já bota essa tabuada de Pitágoras, tá bom? Porque aí você... E tabuada não tem jeito. É gravar, tá bom? Você tem que gravar isso daqui. Não tem pra onde correr. Você quer ter uma vida mais leve na matemática? Grava. Fica mais fácil. Oito vezes oito. Sessenta e quatro. Oito vezes sete. Cinquenta e seis. Oito vezes seis. Quarenta e oito. Oito vezes cinco, quarenta. Tá bom? E aí você... Depois que você vai exercitando muito a tabuada, você vai desenvolvendo métodos. Por exemplo, ah, oito vezes seis é quanto? Poxa, esqueci. Aí você lembra que oito vezes cinco é quarenta. Oito vezes sete, na verdade, é mais uma vez o oito. Se você somou o oito cinco vezes e deu quarenta, se você somar mais uma vez o oito, ou seja, sete vezes o número oito, você vai ter o quê? Quarenta e oito. Tá certo? Até aqui deu quarenta. Então, vou somar mais um oito aqui. Vai dar o quê? Quarenta e oito. Tá bom? E você vai criando métodos. Ah, não. Quarenta e oito é mole. Eu quero ver o oito vezes sete. Aí você lembra que você já sabe do quarenta e oito. Então, você vai somar mais oito. Que vai dar dezesseis. E aí você vai ficar com cinquenta e seis. É bom exercitar assim, tá bom? Não é muito legal você gravar. Mas, de começo você tem que gravar. Não tem pra onde correr. Depois que você grava, pega os pontos que você tem mais facilidade. Por exemplo, é multiplicar por cinco. Tá bom? É uma coluna que eu tenho muita facilidade. Então, eu vou gravar ela. Vou gravar essa coluna do cinco aqui. Porque eu gosto dela. Então, você grava. Eu vou gravar a do dez. Perfeito. Vou gravar as dos números pares. Seis, oito. Tranquilo. Aí você cria o seu método. Tá bom? Por exemplo, você vai... Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.